Quem conhece o que eu falo do céu, tomei-me da razão, campeonato do país, é mais tranquilo irmão, pois conhece toda a linda e a sua criação. A turma do Marco Lima. Eita gauchada! Estamos de volta, eu sou o Marco Lima e hoje é o clube do Guri de Uruguaiana. O Guri de Uruguaiana está aqui com a gente, com Gaúcho Pachola, Paguinho e Cavalo Falante e eu, Marco Lima. Marco Lima, sou eu, o cantor mais famoso do Rio Grande do Sul. É, hoje o Guri de Uruguaiana vai contar piadas para a gente. Ele vai descobrir piadas no Google Assistente. Google Assistente ajuda a ter muitas piadas. Mas que bárbaridade! Eu gosto sempre de ti, Guri de Uruguaiana. Conte aí uma piada. Por que o dentista só fica sozinho? Eu sei, eu sei. É que por causa que ele não tem amigo. Não, por que que ele não tem corega? Conta mais uma, tchê. Sabe por que o cavalo não voa? Porque ele come flor. Não, 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 não. Não foi isso. O cavalo só anda. Conta mais uma, Guri de Uruguaiana. Por favor, você anda de bota? Qual é o rei dos queijos? O rei queijão. Buenas amigos, é um guri muito engraçado. É um guri muito engraçado. Mas que bárbaridade, tchê. Deve ser a Priscila ligando ou deve ser o Dante Ramon Ledesma. Alô? É a Priscila. Ótimo, tchê. E por que tá me ligando? Pra ver como é que tá o clube de piadas que vocês estão fazendo, vocês gaúchos. Tá tudo bem, tchê. Mas que bárbaridade, tchê. Logo, logo poderá voltar de Canoas. Buscar o Dante Ramon Ledesma. Sim, o Dante Ramon Ledesma mora em Canoas, não é? E você quer o ingresso, né? Sim. O ingresso é 500. O nome da rua é Ana Catarina da Silva Berreira Pereira. Credo? Tô brincando. O nome da rua é Dona Lima, da Silva Berreira. Não, errei. O nome da rua é Dona Lima, da Silva dos Santos, do bairro canoense. Entendi, Marco Lima. Tchau, até mais. Galera, o Dante Ramon Ledesma está chegando. Se escondem-se. Se escondem-se. Você não precisa se esconder, gaúcho pachola. Boa tarde, meus amigos. É o Dante Ramon Ledesma. Oi, Marco Lima. Oi, gaúcho pachola. Oi, Dante Ramon Ledesma. Vamos cantar uma canção gaúcha. Vamos, amiguito. Vamos. Já é hora de ir embora. Já é hora de ir embora. Já é hora de ir embora. É hora de ir embora. Essa foi a apresentação do nosso famoso cantor, Marco Lima. Tchau, gaúchada. No meu canto missionário.